Olá, bom dia! São 10 horas e o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já começou. Duas adolescentes são procuradas por assassinar uma dona de casa na zona leste da capital. O velório foi nesta igreja. A dona de casa, Elisângela Santos de Lima, de 33 anos, deixou seis filhos. A minha mãe era boa. Minha mãe nem gostava de briga, essas coisas. Minha mãe não tinha nem motivo para eles terem matado a minha mãe. Ela morava aqui no Beco Tapajós, no Jorge Teixeira. Segundo os familiares, a vítima saiu com o filho de dois anos para comprar sorvete aqui na frente desta igreja. Quando ela chegou aqui no local, duas adolescentes deram vários golpes de faca na dona de casa, na frente do filho. Ela ainda chegou a ser levada para o Hospital Platão Araújo. Iniciou uma cirurgia, mas não resistiu. Quando eu corri, a minha mãe já estava toda esfaqueada aqui no chão. Aí eu me meti, elas vieram para cima de mim, me acertaram em mim também. Aí todo mundo correu, ajudou minha mãe toda sangrando. Elas eram vizinhas da dona de casa e costumavam fazer confusão no Beco, segundo os moradores. E ela ameaçava não só minha filha, como tentou também tirar a vida da própria filha dessa mulher que morreu, né? Começava a usar droga aí, aí ela começa, aí qualquer pessoa que passava. Aí minha filha passava, minha mulher passava, ela começava a mexer, entendeu? Começava a mexer, furaram minha filha já. As duas são procuradas e há suspeita de que elas estejam envolvidas em outros crimes. Nós já determinamos que eles comparecessem até a delegacia de apuração de atos infracionais para ver se consta algum registro em nome dessas duas pessoas, né? Que já são apontadas aqui no nosso relatório de investigação. A família cobrou agilidade da polícia. Eu quero justiça, eu só quero justiça, eu quero as duas na cadeia. Quero justiça, é isso que eu quero, entendeu? Justiça, que não vai ficar impunha isso não. A lei existe para isso, né? E na noite de ontem, um homem, identificado como Denner Pereira da Silva, de 20 anos, foi agredido por moradores do Conjunto Nova República, no Distrito Industrial, depois que ele e mais dois homens tentaram fazer arrastões pela área com uma arma de brinquedo. Segundo a polícia, o trio já praticava roubos por lá desde o final de semana. E ontem tentaram roubar um empresário de 50 anos. O homem reagiu depois que descobriu que a arma era falsa. Dois homens conseguiram fugir, mas Denner foi pego na frente deste condomínio e agredido por um grupo de pessoas. O suspeito foi atendido pelo SAMU e levado para o hospital. E a arma não foi encontrada. E a babá, acusada de estuprar uma menina de 7 anos, deve aguardar o julgamento em casa. Uma audiência prevista para acontecer ontem foi transferida sem justificativa. Essa seria a segunda audiência. A família da vítima aguardava do lado de fora. A mãe, inconformada. Ela fez tudo o que vocês possam imaginar. Quem tem filha sabe o que eu estou vivendo. Uma bandida dessa está em casa. Lá dentro, estavam testemunhas e a acusada. Lidiane Barbosa da Silva foi presa em março, acusada de abusar sexualmente de uma menina de 7 anos. Ela foi demitida porque os patrões desconfiaram de roubo, já que peças de roupa haviam sumido. E eles só desconfiaram da violência sexual quando a menina pegou uma doença sexualmente transmissível. A babá ganhou o direito de aguardar julgamento em casa. O caso corre em segredo de justiça. A babá, segundo a família, foi contratada para cuidar de um idoso. Mas tinha contato todos os dias com a criança. Na época da prisão, ela chegou a confessar o crime. A audiência de hoje foi transferida para o dia 1º de agosto. Nem a babá, que está grávida, e nem o advogado dela quiseram comentar o caso na saída do fórum. O Tribunal de Contas do Estado condenou a ex-secretária de Infraestrutura do Amazonas, Valdívia Alencar, a devolver aos cofres públicos mais de 2 milhões de reais. Por conta do superfaturamento de itens na execução do totem metálico e praça em concreto construído sobre a Ponte do Franco, no Igarapé, mais conhecido como Monumento Dedicado à Ponte sobre o Rio Negro, que fica na Compensa Zona Oeste. Valdívia ainda foi multada em 8,7 mil em razão da ausência de justificativas e tem 30 dias para quitar os débitos ou recorrer da decisão. Com o tema Amazônia, o Teatro Amazonas foi palco da orquestra Violões Amigos. O som do violão que todo manauense gosta. O cotidiano da cidade de Manaus, da floresta, dos rios, do capoclo, foram um dos temas da orquestra. Projetando ainda mais a cultura amazônica, a orquestra Violões e Amigos retorna ao palco do Teatro Amazonas com tradição temática. O concerto teve a participação do professor Luciano Souto, que tem contribuído com o ensino do violão e da viola no Amazonas, com ênfase nas composições da época. A gente vai fazer então um repertório barroco, que é a música composta entre 1685 e 1750, com instrumentos de época. Com apresentação única, a orquestra de violões faz parte dos corpos artísticos do Amazonas. Tem um campo hoje que é a musicologia histórica, que trabalha com a investigação em fontes primárias, que são os documentos escritos pelos próprios compositores, e também com a reconstrução de instrumentos de época. E vamos falar de esporte. Com 17 anos de carreira, o lutador de jiu-jitsu Gabriel Moraes busca apoio para lutar no campeonato mundial em novembro. Ele luta com toda a sua garra. Já conquistou títulos internacionais. Atleta de jiu-jitsu desde os 15 anos, hoje com uma carreira sólida no esporte, quatro vezes campeão mundial. É uma sensação que dinheiro nenhum compra, é de você mesmo, é um negócio que você tem que provar para si mesmo que você pode, que você tem capacidade. Há meses atrás, o atleta foi campeão do Mundial Abu Dhabi, realizado no país dos Emiratos Árabes. Campeão em Las Vegas e vice no Pan-Americano 2016, nos Estados Unidos. O Gabriel agora se prepara para o Mundial Nogi, lá na Califórnia, um campeonato de jiu-jitsu sem kimono. Mas para isso ele precisa de apoio. Se eu não tiver passagem, infelizmente eu não vou representar o Estado por esse motivo. Não ter patrocínio, não ter incentivo no esporte. O Gabriel também tem um projeto social chamado GM, que ensina a arte marcial para atletas carentes da Zona Norte. É muito gratificante treinar com ele. Aprendi muito, muito, tanto no jiu-jitsu, como ser uma boa pessoa, uma boa conduta. O cara é um excelente professor, ele trabalha nos nossos erros e sempre está ensinando a gente, procurando ensinar sempre mais e mais. Sempre cobrando os estudos, os estudos, respeitar os pais, ser um bom garoto em casa. Essas são o que é mais exigido dentro do projeto. Tomara que o Gabriel consiga esse apoio. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho